Salve galera, tudo beleza? E o Raiden aqui trazendo mais um vídeo Nesse vídeo estamos aqui A beira da E3 2021 Acontecendo esse próximo final de semana E sempre todos ficamos Na expectativa, né? Trazer Novos games, novos IPs Novos assuntos Que vamos debater e jogar durante os anos Quais são suas expectativas Para esse evento? Isso que vamos tratar aí Vamos listar os horários, as conferências E algumas expectativas minhas Pessoais, o que eu acho que pode acontecer O próprio Twitter da Xbox Já deixou todo mundo no hype No dia 26 de maio Jogos, 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 World Premiers Novos títulos no Game Pass Salve a data da Bethesda E o Xbox na Games Showcase Isso aí galera, depois da vinheta Vamos para o vídeo Bom galera, já estamos aqui com todas as datas Em horário de Brasília Hoje já estamos no dia 11 Estamos na sexta-feira Aconteceu ontem, na quinta-feira O Summer Games Fest Até que foi algumas coisas boas anunciadas Alguns jogos indie Por exemplo, o Tunic Finalmente vai lançar para Xbox No próximo trailerzinho dele Sexta-feira tem algo irrelevante Aqui, Netflix, não sei o que Começa a pegar mesmo Não, a partir de sábado O Pre-Show Day 3 Às 14 horas Do horário de Brasília O Pre-Show da Ubisoft Tá 3 horas da tarde Ubisoft Forward 4 horas Aqui que realmente começa a E3 Sábado, 4 horas da tarde A Gearbox Tá 6 horas da tarde A Devolver Tá 5 e meia E a Games Beat Session Tá 6 e 45 Mas o que importa para muitas É aqui, domingão Domingão que o bicho pega O Pre-Show da E3 no domingo Depois do almoço Você come aquele macarrão esperto E fica antenado para E3 No domingão 15 para 1 Horário de Brasília Depois tem um Algo ali Interteram a Bichina Naraka Bladele Pot Que porra essa Não faço nem ideia 1 e meia da tarde Mas o que importa aqui É 2 horas da tarde Aqui, para a gente ver A Bethesda e o Xbox Aqui, unificados Primeira vez A Bethesda fazia as conferências Dela, separado Até ano passado Mas agora Ela faz parte do Team Microsoft De todos os estúdios São ambos ali 2 horas da tarde 4 e 15 A Square Enix A Square Enix Planeja novidades Também A Warner Bros 6 da tarde PC Game Show 6 e meia E a Future Games Show 8 da... 8 Vai ser um dia cheio Aqui, domingão Aqui Para você assistir As stream Vai ser Trato cheio Segunda-feira O Pre-Show Day 3 Meio-dia Verizon Relevant Tem Television Take-Two Anota aí Take-Two Na segunda-feira 2 e 15 Hora do Brasília Mythical Games Não faço ideia Indie Showcase É até bom acompanhar uns indiezinhos Aqui 4 horas da Hora do Brasília Freedom Games A Capcom Tá 6 e meia Capcom vale a pena assistir também Razer Ninguém liga Terça-feira Pré-show Tenho-dia Nintendo Direct 1 da tarde Tem um curta Nintendinho Tá aí Terça-feira Bandai Namco Bandai Namco Pode ser interessante Assistir também 6 e 25 da tarde Na terça E o Oreca Game Spoiler Nada irrelevante E quarta-feira Encerra com a Steam Next Fest 2 horas Steam ninguém liga Para o PCzinho Também Sem mais delongas Não vamos enrolar Aqui estão todas as datas Que eu vou deixar aí Na descrição Do vídeo Caso alguém perca Tamo junto Bom galera Separei umas imagens Daquilo Algumas coisinhas Que eu acho Que vai vir Separado por tópico De fotos Da 1 até 17 A foto 1 Óbvio que vai ter World Premiere World Premiere Pra quem não sabe São os lançamentos Revelados ali Na própria E3 Algo ali Que nunca foi anunciado Sempre tem uns anúncios Que pegam a gente De surpresa Esperamos Títulos Triple A Não só jogos indie Algumas IPs novas Retornando Algumas IPs passadas É o que importa Ali pra gente Xbox Game Pass Sempre tem Esse é o carro-chefe Da assinatura Dos serviços Da Microsoft Hoje em dia E estão ali O próprio Twitter Da Xbox Vários anúncios Vários games A galera está especulando Com o rumor Que mais de 100 jogos Podem chegar no serviço Só anunciado ali Na E3 Imagina Já tem mais de 200 jogos Ali Mais Game Pass E PC Chegar mais 100 títulos Nossa Vai ser um estouro Em mais Não vou me alugar muito em cada toque Porque senão esse vídeo Vai ficar muito longo Porque ele está especulando Hora Falando de jogos Game Pass Mas Vamos para o próximo O próximo é um cliché Quem não sabe A Xbox adquiriu A Apertensão Nesses meses atrás E cara O catálogo De games É imenso Aqui nessa imagem Estão algumas franquias Umas IPs Consagradas As NMEX Median Dishonored Wolfenstein The Elder Scrolls Fallout Doom Starfield The Every Thing E Prey Que pode chegar Agora que pode estar Desenvolvimento Pode ser um novo Fallout The Elder Scrolls 6 Vai demorar muito Para chegar O Fenstein Não acredito Que esteja de desenvolvimento O Dishonored Pode acontecer O Doom Já aconteceu Um Doom Eterno Agora No ano passado O Starfield Está no forno Pode vir esse ano Já The Every Thing Acredito que não Também Pode vir Só um jogo Da Arkane Mesmo Ou um Fallout Ou um Dishonored Mais que isso Eu não acredito Para esse ano Sendo anunciado No E3 Aqui Outro rumor Que está bem Forte Na comunidade Que a galera Está especulando Que a Xbox Game Studios O Game Pass Em si Está fazendo Uma parceria Com a Ubisoft O Ubisoft Pass Premium Delas A trazerem Os jogos Da Ubisoft No assinatura No catálogo Game Pass Já temos Já temos atualmente A EA Play Da Electronic Arts E cara Se isso se concretizar Vai ser um estouro Vai destruir Definitivamente Com a Playstation Now Do Playstation Inicione No extension Da Cleflop Que nem no Brasil Se vi os jogos da Ubisoft Vem a franquia Assassin's Creed Conclents Wildlands Nossa tem vários jogos The Crew O próprio Ribbon 6C Já está no Game Pass Step South Park Nossa tem muita franquia A Ubisoft Para que venha Para nós Foto 5 Aqui É A Microsoft Adquirindo Novos estúdios Parceiros Aqui o primeiro Que a galera Está especulando Bastante A Zobo Estúdio Que fez o Microsoft Flight Simulator Pode ser adquirido Pela Microsoft Pelos rumores A outra Estúdio Que está muito Em alta Para Que a galera Está especulando A IO Interactive O estúdio Que produz O Hitman Pode ser adquirido Pela Microsoft Também Novas IPs Novas coisas Desculpem E o outro Estúdio Terceiro A Bloobertyne Que produziu Agora O ex-exclusivo Que vai sair Para o Playstation 4 e 5 Agora The Medium Saiu em janeiro Para o Xbox Exclusivo Series Eles já produziram Layers of Fear A Bruce Lee Blair O último lançamento Foi The Medium Como ela tem um bom relacionamento Com a Microsoft Todos acreditam Que ela pode ser adquirida Vamos ver Eu não boto muita fé Outro rumor quente Que a galera está rolando Que é um retorno Da Um retorno Da Bungie Da Bungie Para a Microsoft Quem não sabe Ela produziu os primeiros Halo No Xbox 360 Depois se tornou independente Para criar o Destiny Destiny 2 Mas agora Ela estreitou bastante Os laços Depois que ela Se dissolveu Da Da KitVision Blizzard A Bungie Agora Pode voltar Quem sabe Eu não acredito Muito Também Só citei Aqui porque está Quento Os rumores E outro Que eu acho Meio improvável A volta Da Crytek A fazer um exclusivo Para a Xbox One Ela lançou O épico Rise of the Home Em 2013 Todo mundo pede Uma sequência Até hoje Mas a Crytek Está mal Nas pernas Está quebrada Hoje em dia E ela está falando Quem sabe A Microsoft Compra E dá um up E a partir do momento Que ela Adquire o estúdio Ela vai ter Um vasto Desenvolvimento Com aquela parceria De grana Que envolve Para você criar Um gênero Triple M Imagine Rise of the Home 2 Exclusivo Series X E a épico Vamos Agora vamos Para os games Esse lance De rumores Estúdios E o que pode dar as caras Certamente É o rei do Infinity Foi adiado Já no passado Esse ano Acredito que ele lança Final do ano Ele pode sofrer Um adiamento Em uns 3 meses Lançar em março 22 Mas eu acredito Que saia Em novembro Desse ano Em dezembro Outro que está certo Que saia Esse ano Já O Psychonauts 2 Jogo da Double Fine Ele pode ser lançado Agora após E3 Não tem uma nota De lançamento Uma janela Ainda específica Mas esse é certo Que saia em 21 O jogo da Rare Ever Wild Esse está bem Avançado Em estágio de desenvolvimento A galera está Especulando Que ele saia Esse ano Ainda Aquelas poucas Infos Que tem no game Eu acredito Que ele saia Só ano Que vem Mas vamos ver Próximo É meu queridinho O meu xodó Da Alice Que eu mais aguardo Não é Não foi anunciado nada Mas por alguns vazamentos Algumas coisas de Insiders Forza Horizon 5 Da Playground Pode ser lançado Pode ser lançado Esse ano É o que eu mais quero jogar Só traz um forzinha Para mim Traz um forzinha Para o pai Que eu agradeço Próximo outro jogo A VOLVED Esse aqui Eu acredito que não venha Também Esses últimas fotos São os mais improváveis Que podem acontecer Eu nem coloquei fotos De State of Decay Fable Perfect Dark O jogo da Iniciatives Esses jogos Estão muito cru Em desenvolvimento Eu nem coloquei imagem Aqui Porque eu sei Que não vai aparecer Mesmo Pode surpreender Com teaser Pode Mas janela de lançamento Específica Para ser lançado O game Isso Sem chance Esse é o que eu acho Que vai ser dessa pegada Vai demorar ainda Sinua Saga Hellblade 2 Isso aqui A galera Tá hypando demais Mas Aquelas poucas informações Que eles soltam De vez em quando No Twitter Eles já falaram Ah A saga Hellblade Não vai aparecer no C3 Eles podem estar Prolando Pessoal Pode aparecer no game E esse jogo Aqui Problemática Vai ser um puta Tipo A Next Gen Todos esperamos E a fotinha Para encerrar o vídeo Aqui É uma foto Sarcástica Caminha Para Quebrar Os meus sonhos Quem não sabe Eu amei Jogar o Cuphead É um jogo maravilhoso Fiz o 100% Terminei No Xperts Tudo E até hoje Eu estou esperando Uma DLC do game Que foi anunciada Em 2018 Uma DLC Que ia trazer Mais conquista Mais fase Mais bosses Com essa chiquinha Não sei se é Prima deles Dos dois A esperança É a última Que morre Estou esperando Até hoje Uma DLC do Cuphead Tragam pra nós MDHR Por favor É isso aí Então galera Espero que o vídeo Não tenha ficado Muito longo Eu falo demais Sempre tento ser Mais breve Que possível Mas é isso aí São todas as datas Das conferências Assistam e se divirtam Bastante com os novos games Essa é uma época Muito boa De anúncios E coisas E estamos aí Domingão Duas horas da tarde Conferência Do nosso Xbox Vamos conferir Se vai vir Muita coisa Agora uma pergunta Para vocês O que vocês estão esperando O que vocês estão aguardando O que vocês querem jogar Deixem embaixo Nos comentários Quem assistiu até aqui E é isso aí galera Tamo no hype E vamos que vamos Agradeço que acompanham Até aqui Deixa um like No vídeo Um favorito E é nóis Até o próximo vídeo Fui E é nóis